Oi pessoal, hoje a gente está aqui em mais uma Prática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Hoje a gente está aqui com o nosso cenário um pouco diferente, com a Jéssica Laudaris. Oi Jéssica! Oi Isa, obrigada pelo convite. A gente que agradece. E a gente vai falar sobre autodesassédio na Inversiva. Então Jéssica, para começar, eu quero que você explique para o pessoal o que é autodesassédio. Então, autodesassédio é quando a pessoa não tem nenhum tipo de pensene negativo em relação a si mesma. Então a gente trabalha na Conscienciologia com o conceito de pensene, que é pensamento, sentimento e energia. Se tiver alguém de primeira vez aí assistindo esse vídeo. E quando a pessoa já tem essa capacidade de autodesassédio, ela não vai mais pensar mal de si, ela não vai mais ter atitudes anticosmoéticas em relação a si, não vai ter mais autocorrupções. Então é uma pessoa que está numa condição de maior higiene pensênica mesmo. Entendi. E aí eu queria que você explicasse qual que é a relação do autodesassédio com a Invex. Então, o autodesassédio é uma característica que é importante para qualquer pessoa, para qualquer consciência. Mas na Invex existe algumas especificidades do autodesassédio que é em relação a pessoa conseguir aplicar a técnica da Invex de uma maneira mais retilínea, evitando mini desvios ou evitando até desvios maiores que possam, às vezes, fazer com que a pessoa não tenha mais a oportunidade de aplicar a técnica da Invex. Então, quando a gente fala de autodesassédio pensando dentro do contexto da Invex, a gente pensa nessas características da Invex, que faz com que a pessoa consiga aplicar a técnica de uma maneira mais tranquila, assim, digamos, sem ela ter esses desvios, sem ela ter, assim, ter que andar numa marcha, digamos assim, mais devagar, porque ela está em alguns processos assediadores ali, por exemplo. Como uma pessoa que começou a aplicar a Invex pode entender melhor o autodesassédio na prática? Você fala, assim, mais no início da aplicação da técnica? Sim. Tá. Então, eu acho que no início, quando a pessoa, assim, vai começar a aplicar Invex, a primeira coisa que ela tem que fazer é ela aprofundar bastante nos conceitos da técnica. Então, ela estudar bastante ali sobre Invex, ler os livros, né, ler toda a bibliografia e procurar fazer bastante autoreflexão sobre a própria Invex. Porque o que é muito comum, assim, de causar alguns tipos de autoassédios nesse início, né, da Invex, é quando a pessoa, ela tem uma incompreensão com relação à técnica e aí, quando ela tem aquela incompreensão e ela, digamos assim, guarda aquilo para si mesma, não debate, por exemplo, com seus colegas, não debate aquilo no Green Vex, né, que é o grupo de inversores existenciais, que é um espaço que a pessoa pode falar mais sobre as suas questões em relação a Invexes. Invex, se ela não faz esse movimento, ela pode cair em um autoconflito Invexológico. O autoconflito, ele acontece quando a pessoa, ela tem, digamos assim, alguma incompreensão que acaba incomodando ela em relação à técnica da Invex. Então, se a pessoa, ela faz essa reflexão, ela faz esse estudo e aí faz essa reflexão, ela começa a ver se existe algum tipo de incompreensão. E aí, existindo algum tipo de incompreensão, ela coloca uma estratégia para ela poder lidar com essa incompreensão. Então, ela vai, por exemplo, igual eu já comentei, né, às vezes compartilhar aquilo no Green Vex, ou ela vai conversar com inversores veteranos, né, ou ela vai acionar algum tipo de serviço ao inversor existencial, serviço de apoio ao inversor existencial. Então, ela pode fazer várias estratégias ali para ela poder sanar aquelas dúvidas em relação à técnica da Inversão Existencial. Outra coisa é fazer os próprios cursos que a Invex oferece, porque se a pessoa, por exemplo, ela começou a estudar Invex, é interessante que ela faça uma teoria prática da Inversão Existencial, que é um curso oferecido pelas Invex, um que é Invex, né, que é o curso online também, que fala sobre inversão existencial. Então, esses cursos, eles vão dar um suporte teórico ali para a pessoa que vai ajudar ela a esclarecer as dúvidas. Aí, no curso também, ela tem contato com os professores, e isso ajuda a pessoa a já se manter mais autodesassediada nesse início de aplicação da técnica. É claro que aí, ao longo do tempo, pode surgir uma outra coisa que ela vai continuar utilizando essas estratégias para poder continuar mantendo o seu autodesassédio. Então, é importante que a pessoa tenha a questão ali do autoconhecimento. E também se questione um pouco, assim, sobre... É tipo assim, as incoerências que ela fica sentindo e não ficar escondendo, né? Sim, eu acho que nesse processo de autoreflexão, justamente, ela vai fazer essa auto-pesquisa, né? Ela vai verificar ali, ah, como é que eu estou aqui em relação a esses fundamentos da Invex? Tem fundamentos que eu estou melhor, tem fundamentos que eu estou pior, eu estou entendendo bem qual que é a lógica desses fundamentos, né? Ou tem algum fundamento que eu ainda não entendi a lógica que eu preciso de estudar mais ou de colocar mais em prática para eu poder entender melhor esse fundamento. Então, ela vai vendo essas questões que ela tem para ela poder sanar o mais rápido que seja possível para ela, né? E aí, isso ajuda a pessoa a manter, assim, essa autodesassédialidade. E quais são os indícios de autoassédio? Em relação a Invex ou em geral? Acho que eu estou, se você quiser comentar, mas principalmente no Invex. Uhum, tá. Eu vejo, assim, que existem indícios que são externos e indícios que são internos. Então, os indícios que são externos, por exemplo, quando a pessoa, a vida dela, de certa forma, as coisas não estão dando tão certo. É claro que, assim, como eu estou comentando coisas que são indícios, a pessoa precisa de ver vários indícios para poder tirar uma conclusão, né? Não é que, ah, ela está tendo algum problema na vida dela, isso significa que ela está em algum autoassédio. Não necessariamente. Mas, olhando, assim, indicadores, né? Ela pode começar a ver, ah, é... Eu estou tendo algum conflito aqui em relação à minha vida, né? As coisas estão fluindo ou não estão fluindo. Por exemplo, a pessoa, ela não consegue emprego, ou ela não está conseguindo estudar direito, ou ela está tendo muitos problemas de relacionamentos ali com várias pessoas. Então, isso pode ser um indício que ela está em algum processo de assédio. Um indício, digamos assim, mais externo. Agora, indícios internos, eu vejo que pode ser, por exemplo, a pessoa, ela está com dificuldade de desassimilar as energias, por exemplo. Ela se sente constantemente cansada, se sente constantemente estressada, né? Não consegue fazer uma desassimilação energética e se manter produtiva ali, trabalhando, essas coisas. Outro indício interno é quando a pessoa tem dificuldade de manter uma ortopensanidade, ou seja, de manter bons pensamentos, sentimentos e energias. Às vezes, pode acontecer que a pessoa, ela começa a pensar mal de outras pessoas, ela começa a pensar mal de si mesma, e isso é uma coisa frequente ali. Ela percebe a vinda de pensamentos que não são delas, com teor mais negativo, por exemplo, que a gente também chama de xenopensenes. Então, são algumas formas, assim, da pessoa perceber que ela está em algum processo de assédio. E, nesse caso, pode ser tanto o alto quanto o hétero, né? Que, nesse caso, a pessoa perceber um pensamento externo seria mais um hétero assédio. E como sobrepairar o alto de assédio na juventude, né? Porque uma coisa, assim, que eu percebo, no jovem, e em mim também, é... No meu caso, eu tinha o processo da baixa autoestima intelectual, os que eu vi um antigo sobre isso, e aí eu tinha alguns... alguns... assédios em relação a isso, né? E aí eu tinha dificuldade de sobrepairar isso, e eu acho que, assim, essa fase do porão consciencial, onde o jovem falta, às vezes, um pouco, assim, de auto-pesquisa e tudo mais, tem mais essa tendência, né? De ficar auto-assediado, né? E como sobrepairar isso? Uhum. É, eu concordo com você, que eu acho, assim, que quando a pessoa, ela é jovem, em geral, o jovem, ele não tem a autoestima ainda muito bem formada, né? Então, às vezes, fica dependendo muito do loco externo, quer ser aceito ali no grupo, e aí isso faz com que a pessoa fique mais, assim, com a tendência a ter alguns tipos de auto-assédio, ou hetero-assédio e tudo mais. E aí eu vejo que... Você até respondeu um pouco a minha... essa pergunta, né? Já falando um pouco aí, que eu vejo que é uma junção de duas coisas. Primeiro, a auto-pesquisa, que a gente já comentou. Então, a pessoa, ela fazer uma auto-pesquisa profunda mesmo, assim, de si. Eu penso, assim, que um primeiro passo, né? A pessoa que não sabe ainda como fazer auto-pesquisa, não tem tanta experiência com isso, é a pessoa fazer a listagem dos traços, dos seus traços pessoais, tanto os traços positivos, que são os trafóres, os traços fardo, que são os traços mais negativos, né? E os traços faltantes. E aí, quando ela faz essa listagem, isso já ajuda a pessoa a aumentar a sua auto-estima, porque ela vai fazer uma listagem de traços positivos ali. Então, ela vai entender, né? Que ela é uma pessoa determinada, ela é uma pessoa comunicativa, ela é uma pessoa com um bom nível ali de inteligência, por exemplo. Ela vai fazer vários... Ela vai ver quais são os traços positivos dela. Mas, ao mesmo tempo, quando ela vê aqueles traços negativos, ela vai procurar não ver aquilo no sentido de falar assim, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo, que ruim, não. É no sentido dela ver como que ela vai trabalhar aqueles traços. E também entender, né? Como que eles se manifestam, em quais contextos, como fazer para amenizar aqueles traços e tudo mais, são formas de trabalhar. Que aí vai ser uma auto-pesquisa. Então, essa auto-pesquisa, eu já acho que ajuda a pessoa a lidar melhor com esse processo de assédio, porque se ela conhece bem a si mesma, ela vai ter uma visão, digamos assim, mais racional dela própria, no sentido de que ela não vai ficar, às vezes, entrar num processo muito emocional por estar manifestando um traço mais negativo naquele contexto. Ela vai procurar ter uma postura de pesquisadora ali. Ah, não, nesse contexto aqui, eu sou uma pessoa orgulhosa e eu manifestei meu orgulho. Mas por que que eu manifestei? Qual que foi o gatilho que me fez eu manifestar esse traço de orgulho? Como que eu vou fazer para trabalhar aquilo? Então, isso já pode ajudar ela nesse processo de auto-desassédio, né? Especificamente nisso. E outro ponto que eu acho que é muito importante no caso do jovem é a pessoa já desde cedo, que é a proposta da Invex, ela começar a fazer assistência. Então, ela engajar ali no voluntariado, ela iniciar o processo de docência, né? Começar a dar aula, ela procurar se envolver em vários projetos ali assistenciais na instituição em que ela voluntaria ou em outros contextos também. No caso do jovem, que muitas vezes ainda mora com os pais, eu vejo que também a questão de ser mais assistencial com a família, sabe? Isso ajuda muito, porque isso faz com que a pessoa, ela tire um pouco o foco de si mesma, de ter uma visão mais egocêntrica e ela começa a ter uma visão mais altruísta. E aí, quando você vai ter contato com as demandas de outras pessoas, isso acaba ajudando a desdramatizar as nossas próprias demandas, porque a gente vai vendo ali que as outras pessoas, às vezes, têm problemas muito maiores, dificuldades muito maiores, e muitas vezes nós nascemos ali em pote de ouro e muitas vezes não valorizamos aquilo. E aí, quando a pessoa, ela está nesse processo assistencial, ela começa a perceber isso, começa a colocar esse foco na demanda das outras consciências e também ela vai, junto com isso, ela vai se qualificando também. Então, também acaba ajudando no processo de auto-pesquisa, no processo de esclarecimento, na aplicação da Invex ali. Então, é um conjunto de benefícios, assim, né? Essa próxima pergunta, acho que você já respondeu um pouco nessa, mas se você quiser comentar mais alguma coisa, eu queria saber quais são os hábitos que ajudam na manutenção do auto-desacédio. Olha, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito de técnicas. Então, para mim, o que mais ajuda na manutenção do auto-desacédio é criar técnicas de auto-desacédio para poder atender determinada dificuldade, para poder superar determinada dificuldade, né? Então, por exemplo, no caso dos traços, eu até já comentei, se a pessoa, ela vê que ela tem um traço, um traço fardo ali, né? Um trafar, que ele é mais complicado, eu acho interessante a pessoa, ela colocar uma técnica para criar uma técnica, né? Ou ver se já existem técnicas existentes para ela poder ir superando aquele traço e ir vendo aquilo de uma maneira mais racional, né? Ver como que ela supera aquilo. No meu caso, eu, quando eu comecei a voluntariar no IPC, eu tinha um traço, assim, que era o que mais me incomodava de todos e todas, que era a questão da timidez. Então, a primeira auto-pesquisa que eu fiz, e eu tenho um artigo até publicado sobre essa auto-pesquisa na revista Consciência, que chama Desinibição Comunicativa. Então, como esse era o traço que mais me incomodava, ele foi o primeiro que eu coloquei para eu me auto-pesquisar. Então, como que eu fiz, assim, eu percebi que eu me sentia muito incomodada com a questão da timidez, que eu entrava em auto-assédio quando eu via que esse traço estava pegando, né? Que ele estava se manifestando mais forte. Então, eu pensei assim, ah, eu vou criar uma técnica para eu poder manifestar menos, né? diminuir a manifestação desse traço ou até superar esse traço. Então, aí, na época, eu pensei em uma técnica para eu poder superar isso. Que eu fazia ali, eu escrevia qual foi o contexto em que manifestou a timidez, colocava qual que foi o nível, né? O grau de timidez que eu manifestei. E aí, colocava quais foram os sintomas físicos, por exemplo, ah, tive tremedeira, minha voz falhou, eu gaguejei, várias coisas assim, fazia essa análise, e eu procurava colocar a causa raiz. Então, por exemplo, ah, a causa raiz foi porque eu estava em um evento social, a causa raiz foi porque eu estava em um grupo com mais de duas pessoas conversando. Isso não era a causa raiz, né? Mas era o contexto e eu ia procurando ver o porquê que eu me senti daquele jeito. Ah, eu estava desconfortável porque eu não tinha lido muito bem o conteúdo que eu ia falar, ou eu estava desconfortável porque naquele grupo de pessoas tinha uma pessoa lá que eu não me dava bem, por exemplo. Então, eu ia fazendo essas análises. E aí, isso me ajudava a colocar uma estratégia de superação. E aí, nessa estratégia de superação, quando eu ia cada vez mais, assim, colocando as estratégias e vendo que eu estava tendo um progresso ali naquilo, isso ia me ajudando a me autodescediar cada vez mais. Então, cada vez que eu tinha um pequeno avanço ali nesse processo, eu ficava, assim, mais tranquila e me desacediava nessas situações. Então, essa foi uma forma de trabalhar aí com esse autossédio que eu tinha em relação à questão comunicativa. Aí, é claro, assim, que eu, na minha visão, a pessoa também não pode colocar isso de uma maneira idealizada, no sentido, assim, de que, não, eu estabeleci uma técnica, então, quando eu começar a aplicar essa técnica, pronto, acabou, eu não vou mais escorregar na banana, eu vou chegar no nível máximo ali de superação daquele traço. Nem sempre. Eu, por exemplo, vejo que, no meu caso, eu ainda tenho vários momentos que eu manifesto timidez e tudo mais, mas do nível que eu tinha naquela época pro nível que eu tenho hoje, através da aplicação dessa técnica, eu já diminuí bastante já. Então, eu vejo que a pessoa tem que ver essas pequenas conquistas e vendo o quanto que isso vai realmente fazendo, porque a pessoa vai cada vez mais aumentando, aumentando o autodesassédio dela. Então, você faz todo um mapeamento ali, né, como você falou, bem interessante, achei bem legal, vou tentar aplicar, achei interessante mesmo. E, bom, passando pra próxima pergunta, como manter o autodesassédio em momentos de crise, de crescimento? eu vejo hoje, né, que na juventude, tem, assim, vários momentos que a gente ali tem crises de crescimento por dúvidas, por essa questão de inexperiência, né, e aí, como manter, assim, o autodesassédio nesses momentos de crise, que é um pouco mais difícil. Sim, sim. Eu penso que tem várias estratégias, né, que a pessoa, ela pode ir juntando uma com outra pra poder conseguir manter. Uma coisa que eu acho que é bem importante é a pessoa, até assim, já falei um pouco antes, né, mas é bom relembrar, é a pessoa, ela trabalhar bem a questão energética dela, porque, muitas vezes, as pessoas acham, assim, que vai trabalhar o autodesassédio só pela questão racional. E não é só pela questão racional, ela tem que estar bem com as energias dela, então, ela tem que conseguir ter uma sustentação energética boa, um autodomínio energético bom. Ela tem que, ela também vai exercer esse lado racional, no sentido de que ela vai procurar sempre ter um olhar pesquisístico ali para as situações que estão acontecendo com ela, mas também ela tem que cuidar da questão emocional muito bem. Então, assim, ela acolher as emoções que ela está sentindo e não fazer um processo, por exemplo, de repressão das emoções, não procurar, assim, reprimir ou afastar as emoções, mas a pessoa vai acolher aquelas emoções, mas também vai ver o timing desse acolhimento, né, porque também não é, por exemplo, ficar meses ali se lamentando por algum processo. Então, ela vai cuidar dessas três partes. E eu vejo, assim, por exemplo, no caso da questão energética, a pessoa, principalmente, assim, na juventude, que aí o jovem, ele tem essa questão energética, às vezes, um pouco mais desequilibrada, né, pelo processo hormonal, por estar ali ainda aprendendo a lidar com o novo corpo que acabou de receber, é muito importante a pessoa investir na instalação do estado vibracional. Então, a pessoa conhecer ali a técnica do estado vibracional e sempre aplicar, sempre fazer o EV. E isso vai ajudar ela a desenvolver esse domínio energético. Porque também não adianta, se a pessoa tiver com a questão, assim, de estudos e tal, mais intelectual e ali em dia, também tiver com o processo emocional legal, mas aí vier um assediador muito forte de energia, esse assediador acaba derrubando a pessoa. Então, ela precisa lá de trabalhar essa questão energética. A questão do racional, né, eu já coloquei aqui que eu vejo que é a pessoa desenvolver esse olhar de auto-pesquisa para as situações que estão acontecendo ali no dia a dia dela e tudo mais. E a questão emocional, na minha visão, é a pessoa acolher os sentimentos, que é as emoções que ela sente e fazer uma reflexão ali sobre aquilo. Então, nessa reflexão ela vai acabar juntando ali com o racional também, mas aí trabalhando os três em conjunto, tanto o pensamento quanto o sentimento quanto as energias. Então, é uma coisa ali que eu acho interessante. Outra coisa, principalmente na questão do jovem, eu vejo que é a questão das amizades evolutivas. Então, a pessoa ter amizades evolutivas que ela vai compartilhar as situações, os contextos ali que ela está passando na vida dela e que aquelas amizades vão procurar auxiliá-la, né, vão procurar ajudar a pessoa a raciocinar melhor, vão procurar indicar, dar indicações para a pessoa se for o caso, né, de procurar outros serviços, como por exemplo, uma consciencioterapia, se for o caso dela aprofundar mais naquele ponto. Então, as amizades evolutivas ajudam muito nesse processo. E dentro da técnica da Invex, a gente sempre comenta, né, que o GreenVex é o melhor lugar para a pessoa criar ali novas amizades evolutivas. Então, tanto o GreenVex, que é o grupo de inversões existenciais, quanto também o voluntariado na Sinvex, porque no voluntariado da Sinvex a pessoa também vai ter o contato ali com outras pessoas que estão aplicando a inversão existencial e isso acaba que a pessoa vai tendo uma ajuda mútua ali, né, então várias pessoas aplicando a inversão existencial, especificamente no GreenVex, são várias pessoas que em geral estão na mesma faixa etária, então estão passando pelas mesmas coisas. então alguns processos que normalmente geram muita repercussão, como por exemplo, a saída da casa dos pais, a pessoa vai morar sozinha, né, sair lá da casa dos pais dela, então isso é algo que gera muito ali rebarba, né, gera muitas questões ali para a pessoa trabalhar, que ela, comentando isso com aquelas amizades ali que ela tem por exemplo no GreenVex, ela já vai ter muita assistência, então é uma coisa também que eu acho muito importante nesse processo de autodesassédio. Engraçado que eu ia fazer a próxima pergunta exatamente essa, né, como o GreenVex te ajudou com o desassédio e qual a sua experiência, e na sua experiência, né, como ele contribuiu, mas acho que você já respondeu, você quer comentar mais alguma coisa nesse sentido? É, eu acho assim que eu posso comentar agora, mas é sobre a minha casuística, né, porque eu participei do GreenVex foi ali 5 anos mais ou menos que eu participei do GreenVex e pra mim foi muito importante, assim, em vários, vários sentidos, eu sempre comento quando as pessoas me perguntam, não, fala como é que foi o GreenVex pra você, eu falo assim, não, foi um divisor de águas, um antes e depois, mas, é, eu vejo assim que quando houve lá a reabertura do GreenVex em Belo Horizonte, que é a cidade que eu morava anteriormente, é, eu comecei a trabalhar vários traços ao mesmo tempo que eu não trabalhava fora do GreenVex, então, eu comecei, por exemplo, a trabalhar a questão do, da própria comunicação, né, que eu comentei antes, que era uma dificuldade minha, é, a questão da comunicação, a questão do debate, da argumentação ali, essa própria questão das amizades, porque, é, uma pessoa que tem um processo de timidez, sempre também tem uma maior dificuldade também de estabelecer vínculos, né, de estabelecer amizades, então, isso, é, o GreenVex me ajudou muito a trabalhar, e, além disso, a própria questão intelectual, do estudo ali, então, de ter um momento específico, aquelas horas específicas da semana, de maior lucidez, que eu vou estar dedicada a estudar a técnica da Invex, que eu vou estar dedicada a refletir como que foi a aplicação da Invex, minha naquela semana, então, tudo isso. Outra coisa também, tem o rapor com o amparo, e aquele campo, é, que você consegue ter uma higiene mental maior, porque também no dia a dia, assim, a gente, às vezes, tem dificuldade de ter uma higiene mental, né, porque a gente tem nossos pensênios, temos os pensênios ali das consciências, né, tanto das consciências intrafísicas, porque se a pessoa, ela tem um nível de parapsiquismo um pouco maior ali, ela também consegue perceber alguns pensênios das consciências intrafísicas, das consciências extrafísicas, né, que às vezes também estão o tempo todo ali querendo, às vezes, fazer uma intrusão, entre outras coisas, então, é muita informação no dia a dia, no intrafísico, assim, a gente vai recebendo muita informação pensênica ao mesmo tempo, e aí, quando a gente tem um ambiente de maior lucidez, que a gente consegue estabelecer um campo maior de amparo, aquilo ajuda a gente a raciocinar melhor, é igual quando a gente vai participar, por exemplo, de um curso, né, eu acredito que vocês também já devem ter tido essa experiência, de às vezes, fazer um curso ali, que tem uma proposta de reflexão sobre a proex, sobre alguma coisa nesse sentido, que é como se você ficasse com a cabeça limpa ali, só para pensar naquilo, então, isso ajuda muito, e o Greenvex, ele, de certa forma, ele faz, essa propicia, essas reflexões, propicia esse campo, então, isso ajuda também bastante a refletir sobre o momento em que a pessoa está e tudo mais, e acaba também ajudando em manter esse autodesassédio, porque a pessoa pode ter ficado assediada a semana toda, mas se ela tem um momento ali de maior autodesassédio, pode ser que decisões, má decisões que ela tomou ao longo da semana, ela consiga refletir melhor naquele momento, então, isso ajuda bastante. Bom, agora, para a próxima pergunta, eu queria saber, quais são as principais contribuições que o autodesassédio teve na sua vida? Então, eu acho assim, que o autodesassédio, ele é essencial, para a pessoa conseguir fazer a sua programação existencial, quem se tem como hipótese que é um intermissivista, que fez curso intermissivo, precisa de ter algum nível de autodesassédio, pode ser que a pessoa ainda não vai ter um nível total lá do desperto, que é o desassediado permanente total, mas, quando a pessoa, ela começa, por exemplo, a se envolver no voluntariado, que aí é um momento, muitas vezes, que é um momento chave, que a pessoa vai começar a entrar mais forte ali na questão da assistência, e aí, consequentemente, também, vai começar a se alinhar mais ali na programação existencial, para isso, ela precisa de ter um nível de autodesassédio, e muitas vezes, até coisas mínimas, então, às vezes, é a decisão da pessoa ir no seu voluntariado, porque, vamos supor, se a pessoa tem um horário fixo para ir no voluntariado, eu vou toda segunda das 19h às 22h, para ela tomar essa decisão e ela sustentar essa decisão, ela precisa de ter um nível de autodesassédio, porque se ela não tiver, ela vai começar a ter contrafluxos, por exemplo, o carro vai estragar, ela não vai conseguir sair de casa por algum motivo, um familiar vai brigar com ela bem naquele momento que ela iria para o voluntariado dela, então, esse tipo de coisa é mais propício a acontecer se a pessoa está em um processo de autodesassédio mais forte, se a pessoa está mais autodesassediada, ela vai conseguir cumprir com essas questões, cumprir com o seu horário, cumprir com a sua carga horária lá no voluntariado, no seu trabalho, projetos assistenciais que ela vai fazendo ali ao longo da sua proéxis, ela vai conseguindo mais fazer aquilo, né, e eu vejo que no meu caso o autodesassédio ele foi bem nesse sentido, assim, porque, por exemplo, desde quando eu comecei a voluntariar, eu vejo que eu fui trabalhando e fui melhorando cada vez mais, não foi um processo, assim, por exemplo, que eu comecei ali e aí depois fui fazendo minhas reciclases e tudo mais e aí depois eu cheguei num platô, digamos assim, e aí só fiquei naquilo ali, sabe, eu vejo que eu sempre fui melhorando e quando eu vi que eu estava ficando nesse platô, por exemplo, aonde que eu morava anteriormente, né, que era lá em Belo Horizonte, aí eu tomei a decisão de mudar para Foz do Iguaçu, porque aí eu vi que os desafios interassistenciais que eu teria aqui, eles iriam me ajudar a continuar desenvolvendo, a continuar esse meu processo de reciclagem. Então, para mim, um indicador de autodesassédio, pelo menos no meu caso, né, que eu acho essa questão de conseguir, assim, levar adiante os projetos proexológicos que eu tenho e também outro aspecto que eu vejo é a questão das GESCONs, porque eu vejo, assim, que eu mantive uma produtividade GESCONológica boa em relação a reciclagens que eu fui fazendo. Então, sempre quando eu faço alguma reciclagem que eu vejo que é relevante eu comentar em algum contexto, eu procuro fazer uma GESCON sobre aquilo. Então, foi isso em relação a essa questão da desibição comunicativa, artigos que eu fiz aqui no contexto da CINVEX, sobre posicionamento invexológico que eu fiz junto com o pessoal do GINVEX de Belo Horizonte, foi um artigo grupal. E sobre autodesassédio no GINVEX e autodesassédio e, aliás, a profilaxia do autoconflito invexológico, tudo isso foram resultados dessas reciclagens que eu fui fazendo. Então, eu vejo que esses dois aspectos, assim, eles mostram bastante a importância de como que foi o autodesassédio no meu contexto. A escrita ajuda até, às vezes, no processo, né? Você está ali buscando reciclar aquele traço e, às vezes, a dedicação ali à escrita pode ajudar na reciclagem, Não só depois. Eu acho que o depois, né? Depois que você reciclou aquele traço e você escreve sobre isso, ajuda muito, faz muita assistência. e aí o Greenbacks também contribui muito nisso, né? Porque você comentou que escreveu um artigo em conjunto e como o Greenbacks tem esse objetivo ali naquela fase que tem muitos traços fardos para reciclar muitas questões ali, a participação do Greenbacks acaba contribuindo também muito nisso, né? Sim, sim. É, esse artigo que eu comentei no início da eximilização comunicativa é igual eu comentei, né? Era um traço que eu estava manifestando ali da inibição e aí eu pensei em fazer esse artigo justamente para me ajudar a superar. Então, para poder fazer a técnica ali, né? Criar a técnica que eu achava que ia me ajudar e me ajudou e fazer a superação depois também ajudar outras pessoas que às vezes podem se beneficiar também com a técnica. Eu acho que você já comentou um pouco sobre essa próxima pergunta mas se você quiser colocar mais alguma coisa quais são os principais desafios de manter o autodesassédio? Eu acho que um verbete que é bem interessante, né? Das pessoas pesquisarem caso elas querem saber mais sobre essa questão da manutenção do autodesassédio é o verbete da Adriana Lopes que é o Opção pelo Autodesassédio que ela comenta, né? Que a questão da pessoa manter o seu autodesassédio é uma opção às vezes a gente tem ali alguma autocorrupção alguma questão nesse sentido, né? Um trafar mesmo que dificulta a pessoa continuar optando todos os dias todos os momentos pelo autodesassédio mas eu vejo que existem vários desafios existem desafios que são próprios às vezes da questão da idade, né? Que é igual a gente já comentou no início que quando a pessoa é mais jovem ela às vezes tem dificuldade de ter um bom nível ali de autoestima então isso já dificulta um pouco a questão do porão consciencial que você mesmo comentou da autoconfiança que também tem relação com isso da falta de autoconhecimento que a pessoa também tem ali no início da vida a própria questão do corpo mesmo também dos hormônios e tudo mais isso é uma coisa que pode dificultar mas assim quando a gente fala de Invex a gente procura sobreparar tudo isso é claro que não é um caminho fácil mas a proposta da Invex é justamente a pessoa desde a juventude a procurar antecipar essa maturidade e conseguir lidar melhor com todas essas questões ainda de eito ainda juntando tudo ali mas eu vejo que isso são dificuldades relacionadas à questão da idade agora pontos que independem da idade eu vejo que uma coisa que dificulta é quando a pessoa ela vai para desafios cada vez maiores que isso é algo positivo é algo que a gente realmente tem que procurar para conseguirmos ir avançando até na escala evolutiva mas quando a pessoa ela já dá num contexto por exemplo que ela domina tanto energeticamente quanto em relação aos conhecimentos que ela tem em relação à experiência que ela tem e aí ela vai para um desafio que ela ainda não domina ela nesse digamos assim nesse intervalo dela não dominar nada e ela começar a dominar aí normalmente vai ter muita turbulência mesmo então isso a gente pode fazer até analogia com outros processos que é o processo de mudança para a Foz por exemplo que é um processo clássico assim a gente que já passou por isso a gente sempre coloca como exemplo porque é muito característico mas a gente vê que tem um período de maior turbulência quando a pessoa por exemplo acaba de chegar em Foz que aí ela vai procurar emprego ela vai às vezes ela estudar ela vai procurar uma faculdade ela vai procurar aí ser que ela vai voluntariar que nem sempre ela vai já estar voluntariando me ser e ela vai procurar estabelecer vínculos estabelecer relacionamentos procurar um lugar onde morar e tudo isso tira ela da zona de conforto e tem mais digamos assim possibilidades de surgirem assédios nesses contextos mas isso é natural assim isso é algo que faz parte da evolução porque se a gente for ver o processo evolutivo é a pessoa ela dominar cada vez mais o seu auto desassédio e o hétero desassédio então às vezes por exemplo pessoa que está ali no nível da desperdicidade que a pessoa que já não tem nenhum tipo de auto assédio ela não vai conseguir por exemplo um nível de hétero desassédio desassediar várias pessoas à sua volta ao mesmo nível de uma consciência com um nível evolutivo maior a consciência com um nível evolutivo maior vai conseguir desassediar ainda mais outras pessoas isso estou falando assim não de uma forma idealizada no sentido de nossa a pessoa estiver no alto grau ali for serenão vai desassediar todo mundo também não é assim que também tem o livre-arbítrio da própria pessoa mas o que eu estou comentando é que esses desafios que vão ficando cada vez maiores e que vão tirando a pessoa da zona de conforto eles tem mais possibilidade de gerar pontos de assédio mas ao mesmo tempo a gente vai precisar de procurar por isso para poder evoluir cada vez mais também bom essa próxima pergunta eu também já comentou um pouquinho mas talvez dê para aprofundar ela e eu fiquei refletindo aqui enquanto a gente estava conversando sobre esse assunto o trafar pode ser um mecanismo de alto desassédio e como você já tinha comentado que pode ser uma dificuldade que a pessoa tem e aí eu fiquei refletindo a importância de não ficar ali se auto vitimizando porque na juventude com certeza ou pelo menos na maioria das vezes a gente tem dificuldades em algumas coisas e é uma coisa comum normal mas se a gente ficar nessa posição de auto vitimização a gente cria ali um processo de auto assédio muito grande aí eu fiquei refletindo sobre isso enquanto a gente estava conversando não sei se você quer falar mais alguma coisa como os trafares podem ser um mecanismo de auto desassédio de auto assédio desculpa de auto assédio entendi não é porque eu estava entendendo essa pergunta como se os trafares eles fossem vou usar essa palavra aqui porque eu não estou pensando em outra mas como se fosse um gatilho para a pessoa começar um processo de reciclagem ela identificou ali um trafá e aí aquilo vai ajudando ela a se auto desassediar eu acho que esse processo ele acontece assim porque a pessoa ela tem um ponto cego que aí vamos supor é um trafá se ela tem aquele ponto cego e ela não está nenhum processo de auto pesquisa não está fazendo nenhum movimento para ela poder identificar esse ponto cego quando alguém falar com ela daquele trafá aquilo tende a ser um ponto de auto assédio muito grande então é uma coisa assim por exemplo é igual a pessoa tem um trauma a pessoa pode ter um trauma que ela recalcou aquele trauma ou seja ela de certa forma esqueceu não está mais se lembrando que ela teve aquele trauma e aí se alguém chega do nada assim em algum contexto às vezes até que a pessoa está exposta e fala aquilo não que na sua infância aconteceu isso e isso aquilo destrói a pessoa então eu vejo que o trafá se ele é um ponto cego ele ocorre dessa mesma forma então é por isso que eu coloquei que um dos primeiros passos da auto pesquisa é a pessoa fazer essa listagem de traços porque se ela tem um bom autoconhecimento ela vai conseguir identificar ela vai conseguir identificar contextos ela vai conseguir identificar os traços e ela tendo esse autoconhecimento ela vai ter uma maior autoconfiança e de certa forma ela consegue eu não vou dizer assim se blindar mas ela consegue ficar numa situação ali onde o que as pessoas apontam dela não vai ser coisas assim que vai derrubar ela por exemplo ela vai entender que aquilo acontece mesmo e tudo mais então quando a pessoa ela já tem essa lista feita dos traços fardo dela e ela está investindo na reciclagem está trabalhando esses traços ela não está acomodada em relação àqueles traços isso já vai gerar uma tranquilidade muito maior e aí vai ajudar ela também no que a gente comentou anteriormente que é na manutenção do seu autodesassédio também bom então caminhando aqui para o final da nossa entrevista quais são desculpa quais tem essa pergunta que eu perco aqui mas quais trafóres na sua opinião ajudam na manutenção a curto médio e longo prazo você fala os traços força é traços força eu acho que o principal de todos é a questão do da recinofilia que a pessoa assim ela gostar de fazer reciclagens gostar de fazer a auto pesquisa dela verificar os traços e tudo mais e aí gostar de fazer reciclagem eu acho que esse é um dos mais importantes porque se a pessoa ela gosta de fazer reciclagem ela nunca vai ficar acomodada nunca vai ficar parada e no sentido evolutivo né e isso vai fazer com que ela continue sempre se desenvolvendo e tal sempre eliminando cada vez mais os pontos os possíveis pontos de auto assédio que ela tem inclusive eu recomendo para estudar especificamente auto assédio e auto desassédio eu recomendo bastante o livro do Maximiliano Raimann né que é prescrições para o auto desassédio porque ele fala muito dessa questão do auto assédio latente e o auto assédio manifesto o auto assédio latente ele seria assim aquele auto assédio que ele não estava se manifestando mas a pessoa tem tendência a ter aquele processo né que as vezes pode ser ela tem já um trafar ali se ela tiver em determinado contexto ela vai manifestar aquele auto assédio mas ela não está manifestando ele no momento e o auto assédio manifesta que o próprio nome diz que é quando a pessoa está vivenciando ali aquele auto assédio então eu vejo que se a pessoa ela já tem essa característica de identificar seus traços de continuamente fazer auto pesquisa e continuamente investir nas suas reciclagens ela tende a ter um nível menor de auto assédio e um nível maior de auto desassédio então na minha visão é um dos traços mais importantes bom era isso das nossas perguntas e eu queria saber se você gostaria de comentar mais alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado eu acho que sim só queria recomendar uma bibliografia eu já até comentei desse livro que eu acho bem interessante dentro dessa temática mas também tem o artigo que eu publiquei no último congresso de inversão existencial que fala sobre o título dele é Alto Conflito Invexológico e Desassediometria no Green Vex que ele fala justamente sobre esse tema do auto desassédio na Invex tanto no contexto pessoal quanto no contexto do Green Vex e ajuda bastante a pessoa que está ali no início do estudo da inversão existencial claro que também pode ajudar uma pessoa que já está há mais tempo estudando a Invex aplicando e tudo mais mas ele tem ali um questionário que para quem está vamos dizer assim uns 5 anos iniciais de aplicação da Invex ou algo nessa média pode ser bem interessante para a pessoa identificar se ela tem algum autoassédio latente ou seja às vezes a pessoa não vai estar manifestando ainda aquele autoconflito em relação a Invex por exemplo mas quando ela aplica esse questionário ela pode ver que tem algumas tendências ali então ela vai levar aquilo para a luz ela vai conseguir perceber que ela tem algo que estava ali escondidinho mas que a partir dessa auto-pesquisa ela identificou que ela possui e a partir disso pode começar trabalhando esses pontos e tudo isso sem drama sem dramatizar o processo a pessoa também não pode se auto-assediar por ela estar assediada ela precisa de entender que aquilo faz parte do processo evolutivo e ela desdramatizando aquilo colocando aquilo como um ponto de auto-pesquisa ela consegue reciclar consegue superar e consegue ir caminhando aí evolutivamente bom era isso da nossa entrevista eu queria agradecer muito a sua presença Jéssica eu que agradeço foi muito bom a entrevista aqui bora ficar desassegiado então exatamente e aí pra quem assistiu a gente até aqui eu queria convidar você pra se inscrever no nosso canal deixar o like aqui no vídeo deixar seus comentários sugestões perguntas e é acho que é isso compartilhar o vídeo gente muito importante essa tática aqui foi super legal e é bom passar pra frente aí e acho que era isso então obrigada pessoal até mais até mais